Estamos começando mais um voo aqui no nosso canal e vou logo dando a ideia. O nosso voo de hoje é todo narrado no idioma baianês. Se você não se ligar, vai ficar voando. Mas não se preocupe, na descrição do vídeo tem todo o macete para você ficar ligado na colégio mesmo. E eu tô ligado que você tá ligado na colégio mesmo, que essa língua é só falada na Bahia. Então se você for de outro estado, comenta aí aonde você está assistindo esse vídeo. Então não fique castelando as ideias e vá se inscrevendo logo nesse canal que tem o voo de VDS. Que significa viver de estoque fotografia. E aqui não tem negócio de quachá quachá não. E eu vou dar a ideia para quem quer fazer um corre vendendo suas imagens em agência de estoque. Nesse canal você vai achar tudo na manha para se jogar nesse mercado. E aqui é pelo certo. Então baixa logo seu ebook com o endereço de 50 agências, onde você pode vender suas fotografias e vídeos. E se não souber como fazer para entrar nesse negócio, assiste meu treinamento que é barril dobrado. E o nosso pinote começa aqui na estação de Brotas, do metrô da cidade de Salvador. Essa estação pertence à linha 1. Lembrando que o sistema de metrô é administrado pela CCR Bahia. E essa é a Avenida Mário Leal Ferreira, mas todos nós conhecemos como Avenida Bonocor. Só para você ficar ligado na Colégio mesmo, Mário Leal Ferreira foi engenheiro sanitarista que propôs a coordenação do plano urbanístico da cidade de Salvador, dando início às Avenidas de Vale. E o Bizu foi em 1940. Fique ligado que nesse canal tem história e não é coisa de loroteiro não. É tudo na real. E aqui temos a piscina olímpica da Bahia. Ela é mantida pelo governo do estado e contempla projetos sociais com fomento ao esporte. De hoje que estou querendo fazer o voo nessa região e documentar essas paisagens. E eu estou fazendo esse voo a pedido de um inscrito. Se você quiser que faça um voo em alguma região, deixa aí nos comentários qual lugar que você quer ver as imagens aqui no nosso canal. Essa avenida faz a fronteira entre os bairros de Cosme de Farias e do outro lado o bairro de Brotas. E já que estamos falando de personalidades importantes, esse sujeito aí foi um rábula e político brasileiro. E sua atuação era em defesa dos pobres e sua luta era contra o analfabetismo e a defesa das liberdades democráticas. Se ligue que rábula não é do baianês. Mas a palavra significa um advogado sem a formação acadêmica. Se ligue aí que essas imagens desse vídeo é mais um corre que eu faço no trampo de venda de imagens por meio de agências de estoques onde sou colaborador. E se você tem um drone ou uma máquina fotográfica e quer fazer esse corre também, se joga nesse mercado que é extremamente lucrativo. Se não souber como se faz, assiste o meu treinamento que está todo o macete lá. O link do curso está na descrição e também para o QR Code aí. E desse lado aqui é a Avenida Ogujá. Mas o nome de verdade é a Avenida General Graça Lessa. E baiano é assim mesmo, gosta de botar apelido nas coisas e vai ficando, vai ficando e aí termina ficando mesmo. Esse viaduto é um trecho da Avenida Dom João VI. E essa é a principal avenida do bairro de Brots. Aqui em cima tem um supermercado de Barbosa. Mas tem um rebanho de gente na paleta. Opa aí que beleza! Essa é a Arena Fonte Nova, o estádio que meu Bahia bate aquele barba. É nenhuma se você deixar um like aí no vídeo. E se ainda não está inscrito em nosso canal. E essa é a hora! E não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nossos vídeos e tutoriais aqui da nossa comunidade. Aqui de cima dá para ver um buzú. Para esse lado aqui é o bairro de Nazaré. É melhor me picar daqui. Aqui é a ladeira dos galés. Tem uma delegacia de polícia. Agora eu vou a mil por hora voltar para o nosso home point. Já estamos na estação de Brotos? Falar uma coisa para vocês. Essas imagens desse Mini 2 é de lenhar. O bichinho voa longe e é muito fácil de pilotar. E se quiser adquirir um bichelengo desses aí, o link está na descrição. E está feito o nosso voo. Agora eu vou me sair. E aí? Eu bloquei ou não bloquei nesse voo? Deixa aí nos comentários o que você achou. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.